Por favor! Nhafe, Matheus, vai logo com isso, vai! Nhafe, Matheus! Nhafe, Matheus! Nhafe, Matheus! Nhafe, Matheus! Ai, cara, era só o que me faltava agora, né? Ô, Matheus, você não tirou a tatuagem que eu fiz na sua bochecha, tirou? É, claro que eu não tirei! Matheus, você perdeu os brilhos do olho? Hum, tenho certeza que eu perdi os brilhos do olho... Matheus, você tá bem? Vixe, cara, acho que eu fui longe demais, mas... Continua!